Salve galera, aqui é o Gustavo E manos, hoje eu tô trazendo aqui mais um mod de My Summer Car pra vocês, tá ligado? E galera, tem muita gente que tá falando Ô GQ Game, você tá trazendo os mods, mano, só que você não tá ensinando a instalar, tá ligado? Então galera, eu vou fazer o que? No finalzinho desse vídeo eu vou ensinar como vocês instalarem esse mod aqui É um mod que altera o som do motor, tá ligado? São dois... é, no caso são dois sons, mano Esse daqui é o tipo 2 e eu vou mostrar o tipo 1 A gente vai perguntar, por que você não fez o tipo 1 e o tipo 2, mano? Porque eu não quis, né? Então, ó, eu vou colocar primeiro o som desse daqui, ó Vou dar até um rolezinho aqui, ó, pra vocês verem, mano E galera, eu vou fazer o que depois? Eu vou ensinar, mano, como instalar modos no My Summer Car Já vou deixar com um packzinho com quase todos os modos instalados, tá ligado? Pelo menos todos que eu uso, ó Que tem a câmera, ó De terceira pessoa, ó Tá ligado? Ó o som, mano Vamos dar um peãozinho, ó Falar isso não tá foda, filho Dá certo aqui, ó E é isso, galera, ó Esse aqui é o tipo 2, o som, mano, ó E lembrando, hein, galera Que eu baixei no site do My Summer Car, velho Eu vou deixar aí o... O site do blog aí pra vocês conseguirem baixar também, tá ligado? E olha que barulhão top, mano Já deu top speed no carro, ó Foda pra caralho, né, mano? Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tipo 1 agora pra vocês ouvirem, mano Pode pá Vamos lá, então Então, galera, já voltei Já coloquei o som novo, ó Vou mostrar pra vocês aqui o som desse carro aqui, mano O som desse motor Eu acho que altera até o som do motor do carro dele, tá ligado? Vamos ver aqui Isso aí, parece que é o negócio mais bruto, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Cantando período de segunda, mano E é isso, galera Esse aqui é o motor número 1, tá ligado? Vamos lá, então Vamos partir pra lá, ó Vamos lá Tá porra, mano Nossa Caralho, galera Vou fazer o seguinte, mano Se vocês puderam ver aí como é que é o som do motor Eu vou ensinar vocês como instalar agora, tá ligado? E galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mano Vocês vão clicar, ó Vai aparecer esse Vai entrar aqui, ó Redirecionar no site do My Summer Car Brasil Aqui vai ter um vídeo de demonstração E basta você apertar em download E esperar o download terminar, tá ligado? E qual é o próximo passo, mano? Você vem em downloads aqui, ó Vai liberar essa pastinha zip Eu vou até apagar essa, ó Essa pastinha zip Extrair aqui E vai ter isso daqui, mano, ó Esses itens aqui, tá ligado? E o que você vai ter que fazer, mano? Presta atenção, hein? Você vai pegar esse arquivo aqui Você vai copiar É... Recomendo você abrir outra janela aqui, ó Vem aqui, ó Steam Steam Apps Common My Summer Car My Summer Car Data Dá um Ctrl V aqui dentro, ó Vai colar o arquivo aqui dentro da pasta My Summer Car Data E pra instalar o som, ó Vai ter esses dois tipos, ó O motor 1 E o motor 2, mano Qualquer um dos dois que você quiser, tá ligado? Então, ó Copia E cola aqui, galera Colou Depois disso, mano Você só precisa executar esse arquivo E colocar aqui, ó Tá ligado? Você tem que abrir a... O programa na pasta do My Summer Car Não é na pasta My Summer Car Data Eu vou até fazer desde o começo pra vocês, ó Vocês vão vir aqui, ó Em disco local C Arquivos de programas 86 Steam Steam Apps Common My Summer Car Não precisa entrar aqui Pra mexer nisso daqui, ó Vocês só vão apertar My Summer Car Selecionar pasta E dar um Next, mano E vai instalar o mod E basta você abrir o game Que o seu carro já vai tá com o... Com o som do motor novo E se você quiser o outro motor, no caso Você vem Apaga esse T-Sound número 1 Que no caso eu não consegui apagar agora Porque É... Tinha uma... Meu jogo acabou de fechar, tá ligado? Então, mano É só você excluir esse arquivo aqui E colar o motor número 2, mano É a mesma coisa, tá ligado? Faz o mesmo processinho Executa aqui na pasta, mano Que você vai ter o... O som novamente E aí vai ter um som novo do carro Pode ir pra... Então, galera É isso daí Mano É só baixar agora Você tem um motorzão top aí No nosso Satsuma aí, velho Vai dar pra você rasgar as avenidas aí Pode ir pra, galera Então, mano Eu vou ficar por aqui E é nóis Tudo bem Tchau Tchau Tchau